E aí pessoal, estamos aqui ao vivo? Não, praticamente ao vivo aqui da cidade de Cambará Norte, pioneiro do estado do Paraná. Olha a raridade que temos aqui, é o Marco Polo GV Paradiso GV 1150. É um carro também pertencente a Expresso de Prata pessoal, está tudo original, tudo revisado, tudo 100%, rodas, alumínio piazado, isso mesmo. Aí ó, o detalhe do carro pessoal, pneus, Michelin, coisa boa, coisa linda. Olha o detalhe aqui, da plaqueta de época, do ar-condicionado, Scania K113 TL, galera, trocado de fábrica. Veículo apto a receber, inclusive, placa preta pela qualidade. Dá uma olhadinha, eu estava falando, já cansei, vou falar de novo, olha, a parte de pneus, como é que seu Valdinei trata, pessoal. Os pneus, o carro não está trabalhando, volto a dizer. E aqui não tem nada de pôr o pneu velho, né, só coisa boa. Lógico, na traseira tradicional recapado, mas é uma recapagem só. Dá uma olhada aí na qualidade do V.I., não está à venda, já vou avisar, tá? Nenhum desses aí está à venda. Bem, depende, né? Depende do valor. Então a gente já não coloca, porque quem sabe, conhece da coisa, já tem ideia do valor que um carro desses possui. Não é um valor comparativo a qualquer outro de ano mais novo, mais antigo. Mas a qualidade e o custo para deixar um ônibus nessas condições, pessoal. Olha só, tudo trocado, filtros novos. Olha esse reservatório aqui de expansão. Está zerado, pessoal. Olha esse cofre do motor. Isso não existe. Esse motor, novembro de 2019, foi feito. Novembro de 2019, o motor... Não trabalhou nada. Não rodou, pessoal. Três viagens para aparecidas. Três viagenzinhas daqui em Aparecida é a mesma coisa que tomar um cafezinho. E é o padrão mesmo do seu Valdinei. Correias, Continental, Gates, Godier, que não tem esse negócio. E o ar funcionando 100%. Dá uma olhadinha nesse compressor, pessoal. Ó, revisado em 2018, novembro de 2018. E não trabalhou o carro praticamente. E vocês sabem por que é óbvio. Ali o reservatório do óleo hidráulico. Dá uma olhadinha nesse motor, Piazada. Sinceramente, viu? Quando eu digo que algo não existe, é que não existe mesmo. Dessa forma aqui, pode aparecer até mais novo. Mas dá uma olhada no contexto geral do carro, cara. Vou me afastar aqui. Pra vocês olharem ele melhor. Olha aí, ó. O espaço é pouco, né? Tem vários ônibus guardados aqui. Mas com certeza, nesse vídeo, vocês podem acompanhar a forma em que ele trata seus veículos. Tá vendo o pneuzada Michelin? Vamos lá no interior. Olha aí. Higienizado, cheirozinho. Vamos ver a bancada aí, rapaz. Como diz o meu amigo Renan lá do Rio Grande. Rapaz. Dá uma olhada nessa bancada. Padrão original da Marco Polo. Que nessa sacola estão as cabeceiras. As capas das cabeceiras. Toda original a bancada, pessoal. 100% original. Olha o nível de reclinação. O acabamento, pessoal. O acabamento. Sempre comento com vocês. Quando trabalhava na Expressa Nordeste. Eu lembro quando chegaram esses ônibus com esse tipo de revestimento. Olha. Era algo sensacional. E ainda hoje é. Assoalho todo original. Sem detalhes. 100%. A gente não vai funcionar porque os carros estão sem bateria, pessoal. Antes que alguém pergunte. Mas já dá pra ver tudo a toda prova. Aqui temos um reservatório de água. Porta copos. E o sanitário. Tudo original. Não tem nada. Cheirando mal. Nada quebrado. Estragado. Umas plaquetas de informação aqui. Utilizadas pela empresa. Aqui tem uma luz. Ali para o reservatório de água. E aqui sim. Nós temos o evaporador do ar-condicionado. Revestimento interno do porta-pacotes. Tudo ele enveludo. Olha o revestimento. Aqui na parte inferior do porta-pacotes. É o mesmo revestimento utilizado nas poltronas. Óbvio. E aqui é tudo original. É 100% esse interior. 100%. Logo da Marco Polo em todas as poltronas. Bancada original. Sem cintos de segurança, pessoal. Aí a TV de tubo. De época. Observe a qualidade do teto. Do revestimento. Isso aqui, ó. Aqui tem as saídas do ar-condicionado. Nesse setor aqui. Vocês vejam que maravilha, pessoal. Isso que eu estou falando para vocês, né? Olha só. Que beleza, pessoal. Coisas que você encontra aqui no nosso canal. Lógico. É bom assistir vídeo assim. É ótimo? É ótimo. Mas melhor fica se você nos ajudar sendo inscrito, compartilhando, dando seu like. Esses vídeos tem que ter pelo menos, pessoal, uns mil likes aí, né? É um trabalho bem específico. Aí os comandos de ar-condicionado. Aqui é o nicho onde fica o rádio. Controles do painel. Chave geral da Scania. Painelzão de instrumentos aí. Volante também original. Tacógrafo original. Indicador da altura 3,85. Aí as teclas. Eu já vou abrir aquela porta ali para mostrar para vocês. Olha a qualidade do interno, né? Para ter dessa forma, é só pegar e conservar. Comprar desse jeito é praticamente impossível. O mesmo sistema da reforma do 350 ali foi feito aqui, ó. Essa entrada aqui é nova. Porque essa parte é de aço, pessoal. Então, é uma parte que fica exposta aí às interpéries e, obviamente, vai sofrer com a corrosão. E é isso aí, meus amigos. Mais uma raridade no nosso canal Ônibus em Trânsito na cidade de Cambará. Valeu, pessoal. Com certeza, lá na frente teremos mais e mais novidades para vocês. Obrigado, um abraço. Muito obrigado ao seu Valdinei que nos deu essa oportunidade de estar mostrando aqui esses veículos para vocês. E, realmente, com isso aí, a gente tem que parabenizar mesmo porque não tem coisa igual, né, seu Valdinei? O senhor é apaixonado por ônibus, por isso que o senhor mantém dessa forma. Sempre fui, né, Fabrano? Já vim de família, né? Eu não vejo só parte de ganho financeiro, né, seu Valdinei? Já é uma história da família, né? Ó, chegou o chefe, chegou o Mateuzinho aí, apertar a mão dele aí, dá um oi para o pessoal, Matheus. Tudo certo? Ó, ele está com peso no ombro de manter essas raridades, pessoal. O Matheus já está na rodada aí, né, e não deixa a peteca cair. Nem parece que são irmãos, nem parece que é pai e filha, né? Pessoal, vou conversar, bater um papo com eles. Satisfação, um abraço. A gente sempre conversava com o Matheus, eu falo o Matheusinho, né, que é um menino ainda. Eu não tenho nem 30, mas ele ainda deve ter uns 18 ainda. Mas tamo junto, valeu, piazada, um abraço. E aí E aí E aí